O Conselho Superior da Magistratura decidiu hoje instaurar processos disciplinares aos juízes desembargadores Luís Vaz das Neves, Rui Gonçalves e Orlando Nascimento, este último presidente do Tribunal da Relação de Lisboa até ontem, dia em que decidiu renunciar do cargo. No processo de averigações, no Conselho, que começou a 13 de fevereiro, o órgão de gestão e disciplina dos juízes detectou indícios de atribuição no mínimo em três processos no Tribunal da Relação de Lisboa, da qual resultam fortes suspeitas de abusos de poder e de violação do dever de exclusividade por parte dos magistrados. As averigações sobre os procedimentos de distribuição eletrónica dos recursos vão continuar e vão atingir os mandatos dos dois últimos presidentes da Relação de Lisboa, Vaz das Neves e Orlando Nascimento, e vão ainda abranger os últimos três anos nos demais tribunais superiores do país. Recorde-se que Vaz das Neves, juiz jubilado e ex-presidente do Tribunal da Relação, é erguido na Operação Lex por corrupção e abuso de poder. No mesmo processo, que ainda está em averigações, estão o desembargador Rui Rangel, entretanto expulso da magistratura, e a sua mulher e também a juíza Fátima Galante, aposentada compulsivamente por decisão do Conselho. Para o presidente do Conselho Superior da Magistratura, a suspeita de irregularidades nos sorteios dos processos do TRL são de uma gravidade extrema e já põem em causa um dos pilares do Estado de Direito. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também já se pronunciou sobre a polémica que envolve os juízes, dizendo que o Conselho agiu rápido e fê-lo de forma exemplar.